São 7 horas e 15 minutos da noite desta quinta-feira, 27 de outubro de 2016. Eu sou Jorge Cajuru e aqui do hospital quero fazer um agradecimento a vocês todos, goianienses, goianos, brasileiros, os mais de 6 milhões de acessos e seguidores que graças a Deus tenho nas redes sociais, são 13 redes sociais, exclusivamente por causa de vocês e exatamente por serem meus únicos patrões e sensores faço questão dessa satisfação a vocês. A cirurgia foi de 3 horas e meia, não, Wilco, 3 horas e meia de duração, 3 horas e meia comandada pela equipe do médico Auro Ludovico em Goiânia e eu só posso agradecer a vocês todos, em especial a Deus, a minha mãe, Dona Zezé, minha família, enfim, a todos que eu sou devoto. Infelizmente estou bem, ainda um pouco sedado ainda, mas amanhã estarei bem melhor. Vou seguir um rigoroso tratamento agora, com uma dieta, com uma disciplina que todos nós precisamos ter na vida. Foram nove pedras, é isso, Wilco? Nove pedras. Foram nove pedras retiradas de mim, pedras essas que estavam obstruindo os canais do fígado e do pâncreas. E daí veio a vesícula, que estava inflamada e que também foi retirada de mim. A pancreatite é algo que eu tenho que, daqui para frente, saber lidar com ela, saber enfrentá-la. As pedras, eu não estou preocupado, já saíram daqui, estão no vidrinho, as pedras. Depois você filma as pedras. Depois eu filmo lá. Nossa, as pedras. As pedras saíram de mim, mas eu continuarei sendo uma pedra, um sapato de quem é corrupto, e um sapato de quem não te respeita aí do outro lado, como cidadão. E especialmente você, goianiense, que me deu esse direito agora, de fato, para representá-la. Então, eu serei essa pedra que saiu do meu pâncreas, da minha vesícula, e que eu destruí o meu fígado. São nove pedras, uma delas gigantesca, inclusive. Mas é Deus. Deus quer que o cajurú seja a pedra no sapato dos corruptos, e não que eu fique com essas pedras dentro de mim. Já foram retiradas. Estou muito bem. Estou em tratamento agora, pós-cirúrgico, e em recuperação. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada familiar, a cada um que pensou em mim, que orou, que pensou, que rezou, que fez corrente, que desejou o bem meu. Se eu não puder amar o próximo, pelo menos prejudicá-lo, eu não vou. Eu amo vocês. Goianiense, vocês me deram uma nova vida. E eu vou saber cuidar dessa vida, principalmente da saúde dela, para poder ter forças, dignidade, responsabilidade, para dar orgulho a vocês. E eu, cajurú, darei esse orgulho a vocês. Foi bom isso acontecer agora. Imagine se acontecesse no ano que vem, eu trabalhando como vereador, eu teria que parar, ficar 30 dias em tratamento. Deus sabe o que faz. Muito obrigado de coração. Meu agradecimento e minha gratidão a todos que escreveram aqui no Face, nas outras redes sociais, palavras lindas, palavras de amizade sincera, palavras de afeto, que hoje em dia são tão raras. Tenham o cajurú no coração de vocês. Isso foi um sinal de Deus, para aumentar a minha responsabilidade e para eu honrá-los. Fiquem com Deus.